e toda aquela madeira que eu mostrei aí nos vídeos atrás aí gente a gente vai colocar nesses estaleiros aqui tá vamos trazer para cá para colocar para secar a madeira na verdade com chuva pessoal diz a madeira não seca seca gente madeira gente estaleirando ela ela seca bastante quando não tem chuva a gente tem que tá molhando a madeira para poder secar isso foi eu aprendi na fazendo os cursos aí né quando eu fui fazer para fazer o curso de móveis aí a gente aprendeu lá né que o pessoal tem gente molha madeira quem não tem estufa molha e com isso a água vai saindo da madeira com a outra água que a gente está molhando só estudaram lá para passar isso pra gente e a gente vai colocar aqui no estaleiro e vamos esperar ela dá uma secada aí para fazer umas portas